Salve, salve rapaziada! Beleza? Rapaziada, no vídeo de hoje tenho duas notícias boas para vocês. Cara, estou muito feliz. Bom rapaziada, graças a Deus as coisas já começaram a andar novamente. Já temos passarinho com o ovinho cheio. Vou mostrar para vocês. Vou fazer a microscopia para vocês verem tudo certinho. Também, graças a Deus, já comprei a fiação aqui do criatório. Vou mostrar para vocês. Então rapaziada, quem gostar deixa aqui like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho. Bom rapaziada, aí aqui ó, comprei o fio. Vou mostrar para vocês. Comprei isso aqui para poder colocar o fio pela parede, daqui até na minha casa, que é um pouco distante. E comprei dois bocals para poder colocar as lâmpadas. Aí isso aqui que comprei foi uma ração, mas isso aqui deixei para outra hora. Aí rapaziada, aqui tem 80 metros de fio. Pensa num bichinho caro. Tem 40 metros do vermelho e 40 metros do azul. Creio eu que vai dar suficiente para chegar até em casa e vai dar para fazer as coisas aqui ó. Porque vai vir de casa, aí vai parar ali ó. Aí dali, vai descer uma ponta para dentro né, para poder botar energia ali e também pegar no interruptor. Para depois subir novamente e vir para aqui ó. Aí aqui em cima vai ter uma lâmpada e ali na frente, perto daquelas que já vai ter outra lâmpada. Para poder clarear bem. Aí depois também vai vir um fio aqui ó. Para poder descer naquele interruptor. Aí eu comprei 40 metros porque dá. Creio eu que vai dar né. Daqui para minha casa tem 28 metros parece. Aí vai sobrar 12 metros. Aí com 12 metros dá para fazer isso aqui tudinho. Colocar a energia aqui. E energia naquela caixinha ali ó. Que vocês estão vendo. Aí está aqui ó. Aí isso aqui. Como eu falei para vocês. Vou colocar aqui pelo muro. Vai ser daqui. Passando aqui ó. Tudinho ó. Até chegar lá na casa. Aí é muito distante. Aí eu estava pensando. E comprar canuito desse aqui ó. E fazer um aterramento pelo chão. Mas só que vai gastar muito dinheiro agora. E eu estava sem o dinheiro para comprar né. Aí eu comprei o que deu. Porque só isso aqui ó. Deu bastante dinheiro. Aí rapaziada. Tem muita gente pedindo. Para me colocar a iluminação. Para ficar mais claro e tal. Eu não coloquei antes. Porque gasta muito. Só aqui ó. Para vocês terem noção. Gastei 200. E 14. Só com essas coisinhas aqui. O fio. Esses grampos aqui ó. E o bocal. Ou esse bora. 214 reais. E aí já falta comprar as lâmpadas. Falta comprar as lâmpadas. Como eu falei. Falta comprar. A tampinha daqui ó. Que eu vou botar ali de dois. Para ter duas entradas de tomada. Aí isso tudo gasta. Aí isso aqui. Você tem que fazer mais pouco. De acordo com as suas condições. Bom rapaziada. Aí agora eu vou pegar ali o ovinho. Da canária. Vou esperar ela sair né. Para poder pegar. Para mostrar a vocês. Tem três ovinho cheio. E o outro não encheu. Porque o outro quebrou. Vou mostrar a vocês. Ela está ali no ninho ó. Vou deixar ela à vontade. Assim que ela sair eu pego. E mostro para vocês. Beleza? Bom rapaziada. Esperei aqui ó. Acabou de sair a canarinha. Aí eu vou aqui né. Fazer uma escopria. Para mostrar a vocês. Está ali a feminha. Pegar os ovinhos ali. Para mostrar a vocês. Bom rapaziada. Está ligado aqui o freixo. Tentar mostrar a vocês. Aqui ó. Aqui rapaziada. Vocês podem ver aí ó. Está vermelhinho e vermelhinho. Um ovinho cheio. Vou deixar aqui em cima. Esse aqui é o trincado. Está goro. É porque não tem como mostrar. Mas ele está quebrado. Aí ó. Eu acho que dá para ver. Se vocês repararem aqui em cima. Vai ter um trincão. Olha lá ó. Já que ele está trincado. Não tem como encher. Esse aqui está branco. Aí esse aqui ó. É um ovinho mais novinho. Mas também está cheio. Vocês estão vendo uma esvelinha nele ó. Esse é o último ovinho que ela botou. Está cheio. E aqui mais um. Esse aqui foi o primeiro que ela chocou. Olha como está vermelho. Isso é para vocês verem aí ó. Três ovos cheio e um quebrado. Esse aqui já está bem formadinho já. Agora eu vou colocar aqui né. Devolver para a fêmea. Aí o primeiro e o último encheu. Achei um do meio e o outro quebrou. Mas está valendo. De quatro ovinhos vai nascer três canarinhos. Bom rapaziada. Já devolvi aqui ó. O ovinho para ela. Vou deixar ela chocar certinho. Vocês viram aí ó. Da primeira vez. Não encheu. E eu falei que era porque o canaro estava frio. E já agora não. Segunda vez. Tirei o canaro. Mexi mais com o passarinho. O passarinho está cantando melhor. E já encheu os ovinhos. Então rapaziada. Foi como também eu falei. Sobre o meu azulão. Na época eu dizia. O azulão está frio. E passarinho frio não enche ovo. Está a prova aí ó. A canara chocou a primeira vez. Não encheu. Por que? O canaro estava frio. Na segunda o canaro melhorou mais. Está mais fogosinho. A canara já encheu o ovinho. Está vendo? Então rapaziada. Quer tirar a reprodução. O passarinho tem que estar 100%. Se não tiver 100% não enche. Foi o problema desse azulão. Até uma vez eu falei. Ele não está enchendo o ovo. Porque está frio. Esse azulão não está no 100% dele. E está a prova aí ó. Se o passarinho tiver 100%. Enche o ovo brincando. Agora se o passarinho não tiver. Dificilmente vai encher. E a canarinha aqui ó. Já foi punida. Já está ali já. Aí rapaziada. Vou deixar ela chocar. Vou deixar ela criar. Vou ver quantos machos vai nascer né. Porque vou ver se eu seguro. Uma ou duas filhotas dela. Porque se Deus quiser né. Ano que vem. Essas três fêmeas de azulão aprontar. Eu tenho no mínimo três canarinhas. Para poder botar os ovinhos. Porque pode acontecer né. De uma fêmea dessa aqui botar. E não chocar. Aí se por acaso não chocar. Se tiver alguma canarinha pronta. E já pega o ovinho. Bota na canarinha. E vai ser de boa. Então rapaziada. Quem gostou. Deixa aqui like. Comenta. Compartilha. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E é isso aí ó. Criação. O passarinho tem que estar 100%. Se não tiver. Esquece. Valeu. E é isso aí. E é isso aí.